Fala galera, sou o Patrick Lourenço, modalidade de boxe, tenho 22 anos e vou representar nosso país nas Olimpíadas. Comecei o boxe com 13 anos de idade no Rio de Janeiro, em busca dos meus sonhos, acreditei. Hoje sou realizado, vivo os meus sonhos e estou em busca de mais um, que é a medalha olímpica. E conto com a torcida de vocês, que a energia de vocês conta muito pra gente. Vamos junto nessa batalha aí, que somos todos o Brasil.